Oi galera, tudo bem? Recentemente eu recebi do Bora Colega Shop uma escova elétrica pra gente fazer o cabelo Desde que eu vi lá no site da Bora Colega eu fiquei com muita curiosidade pra saber como ela funciona Porque assim, eu particularmente tenho muita preguiça de fazer escova Pegar a escova mesmo e ir fazendo com o secador, sabe? Eu não gosto muito Fora que cansa a mão e é meio chato, eu confesso Então eles me enviaram esta escova aqui, o nome dela é InStyler E gente, eu desde que comecei a testar ela eu gostei bastante, já vou contar tudo pra vocês Antes de testar ela no meu cabelo, gente, que na verdade meu cabelo ele tá tipo, eu sequei ele e ele tá assim Eu só sequei com o secador mesmo Inclusive essa escova você não pode usar ela com o cabelo úmido, sabe? Senão vai que torra tudo Não é aconselhável mesmo, porque o negócio aqui é elétrico, gente Vai que dá uma coisa muito ruim Então o certo mesmo é fazer com o cabelo seco E aqui ela tem umas cerdas mesmo, pra você prender no cabelo e ir fazendo assim, né? Tem esse cilindro aqui de ferro, gente Eu não tenho certeza se isso aqui é de cerâmica, eu acredito que não Mas ele funciona bem também e ele gira, ok? Então não vai girar agora, tem que tá ligada Então ele tem um comprimento da tomada dele É grande até, é bem longo Eu não sei quantos metros tem isso, mas tipo, é grande, eu acho que é o suficiente pra todo mundo E a tomada dele é assim, é tradicional mesmo, ok? Então vai entrar provavelmente na sua tomada aí de casa E ele veio nesta caixa aqui, ó Ó, vou mostrar tudinho pra vocês E aqui dentro, já vou mostrar pra vocês o que que vem Vem um DVD Acho que é tipo um tutorialzinho ensinando como se usa ele, né? Aqui tem um guia de como usar Aqui, ó Aí tipo, ele te dá as instruções, tipo, como... É dos modos de fazer no cabelo E aqui atrás ele mostra as temperaturas que podem ser colocadas na escova Aqui tem um manual de instruções, tá? Da escova, ele vem todo em inglês Tá tudo em inglês, gente, então espero que vocês saibam direitinho Você não precisa necessariamente saber inglês Porque ele tá cheio de ilustrações aqui que você vai entender Aqui ele vem uma bolsinha também pra guardar Ó, ela é uma bolsinha que fecha assim, muito bonitinha por sinal Pra você guardar a sua escovinha E também vem um pente aqui Pra você pentear o cabelo, lógico, né? Não tem outra função Então, ok, eu coloquei ela na tomada E aqui, gente, ó Vou ligar E ele tá com esses três negocinhos piscando aqui E essa é a temperatura mais alta dele Então se você não quer a temperatura mais alta Você pode arrumar aqui, ó Na segunda Ou na outra Mas isso varia de acordo com o seu cabelo Ele não demora muito pra esquentar A temperatura dele, gente Eu acredito que seja de uns 150 graus Ele também não esquenta muito, muito, muito Mas se você quer saber se dá pra queimar sua mão Sim, dá pra você queimar sua mão Com a temperatura mais alta Eu vou separar o meu cabelo Vou dividir ele metade e metade E vou fazendo as mexinhas de baixo primeiro Então com o auxílio de um prendedorzinho de cabelo Vou prender aqui E começar fazendo nesta parte de baixo E assim ele fica curvado, ó E aí pra deixar ele ondulado também dá Você vai enrolar aqui o cabelo no cilindro E vai deixar por uns 5 a 10 segundos Dependendo do seu cabelo Isso vai ficar ondulado, ok? Ele não vai ficar cachos Não vai ficar igual o Babyliss Gente, antes de começar de verdade Eu vou aplicar este produto aqui Que é o Superstar da Bad Hat Da Tid E eu vou aplicar um pouquinho dele na mão Que ele serve como protetor térmico E também serve pra segurar mais a escova Galera, terminei um lado E o lado ficou assim, ó Ficou como uma escova mesmo Achei que ficou muito legal, gente Muito... Nossa, ficou muito bonito Eu acredito que o produto que eu tenha passado Que é este daqui É... Ele é como se fosse... É como se ele agisse com o calor E aí ele dá mais movimento ao cabelo Inclusive este daqui também é do Mora Colega Shop E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, o resultado final é esse, como vocês podem ver. E ficou muito, muito bonito, eu adorei. Galera, eu levei aproximadamente uma hora pra fazer o meu cabelo todo. É uma coisa que eu não curti muito, porque eu esperava que fosse mais rápido. Só que eu acho que nada, nada, nada é como uma escova tradicional, que a gente pega escovando mesmo com o secador. Inclusive é tão eficaz que todo cabeleireiro usa, né? Mas de qualquer forma, se você não tem paciente pra ficar lá com a escova, com o secador, essa é uma boa opção. Ou se você também não tem escova e secador, essa também é uma opção maravilhosa. O problema só é o tempo que você vai levar e isso depende também do seu cabelo. O meu cabelo, ele é um cabelo muito fininho e eu acho que, assim, pelo meu cabelo ser fininho, eu esperava que fosse mais rápido. Então, por exemplo, se você tem o cabelo muito grosso, eu acho que vai demorar muito mais tempo pra você fazer. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link dela aí embaixo pra vocês comprarem, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, galera. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei aí embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.